Que isso, velho? Qual vai ser o after? After? After bem gostosinho After sacanagem? After Fala, rapaziada, belezinha? Como vocês estão? Espero que bem Sejam muito bem-vindos para mais vídeos do canal WhatsApp Esquisitão Mario aqui E hoje eu vou reagir aos melhores vídeos do Pekalip Eu achei um canal aqui no YouTube que fez um compilado do Pekalip E eu vou assistir aqui com vocês, vou reagir com vocês, belezinha? Vou deixar o link desse canal aqui na descrição Para vocês irem lá e dar uma força para eles E se vocês gostaram do vídeo, dá o like, compartilha e se inscreve no nosso canal, belezinha? Então sem mais enrolação, bora para o react Se rir, eita! Eu vou rir, né, velho? Ok, calmou Aí já ficou sério o negócio aqui, entendeu? O vídeo nem é engraçado Faz ideia, caraca Descorregador para o inferno Ô, gente O vídeo nem é tão engraçado, ó I'm sorry Foi muito sem querer Mano Ficou da hora Você vai deixar eu adotar um cachorro, né? Não Ô, louco, mãe É um doguinho Adotar um doguinho Já falei que não Falaram que é raça que não cresce muito Aí vai lá e pega um pastor alemão Um dinossauro, velho Caraca, os efeitos que ele faz ficam muito loucos Que a culpa é minha e sua Que deixou adotar, né? Cala sua boca Eu não vou limpar o cocô disso aí Imagina Eu não sei nem o que sai disso daí E se eu dou um jeito, mãe? Processo padrão Sacola na mão Pega a bosta E aí você joga Né, Bob? Ah, que bonitinho E tá olhando o quê? Alegria! O que é isso? Da hora que ele faz com a mãe dele, velho Vai se tratar da garota Sai da minha Toma, papo, papo Dentro do seu quarto Toma, toma, papo, papo Pra ver o seu piscino Doido pra conhecer a sua vida Essa tranquilidade na comunidade Tudo merda Mestra, mestra Logo, logo, seu convite Ai, que vontade de tacar meu celular Na parede Tudo azul O que é isso? Que legal, velho E aí, a mina chegou Deu um tapa na minha bola do nada Aí, mano, machucou É bem essa mesmo Os caras tão rindo Porque eu nasci com a bola inchada E que eu falei pra eles Eu não acordo com medo na casa do meu amigo Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Eu tô com fome Deu um cheiro logo, acordo, velho Aqui, não tem essa não Mas tem que voltar pra academia, velho Tô muito sedentário Que isso, velho? Qual vai ser o seu after? After? After bem gostosinho After sacanagem? After sem limites Vamos pro Rio de Janeiro? Vamos pra praia Rio de Janeiro? Copacabana Mas é muito longe, né, mano? Mas vamos Então vamos pra Dubai? Você é louco, irmão Nós tá bêbado, mas nós tá em São Paulo F*** isso, irmão Então f*** isso Você tem dinheiro? Não Mas f*** isso Então f*** isso também O que é essa gente? Irmão, é a galera da minha excursão É a Farofa do PK Farofa do PK Farofa do PK Palmas Estou dando tibu Qual é o after? Tem mais corote aí? Corote é oz Se o Papai Noel entregasse os presentes De bomba Papai Noel, você viu entregar presente? Não, não Eu vim dar um cagão na sua banheira Tu é bula, moleque Nossa, que arrogante, Papai Noel Achei que você era mais legal O tão falado Papai Noel Ai, você é muito arrogante Eu achei que você era mais Toma Fica ligeiro É merda aí E é roupa Não é bonequinho que você pediu pra mim, não Quando eu vi o bonequinho na loja Eu chutei ele Porque eu não queria trazer nada Papai Noel pode causar alguma É bom pra você Porque você é um merda É roupa mesmo Ô, tá de sacanagem Toma Oi mãe Sabia que você já tava esperando Meu nome é Jeff A partir de agora Você bebeu de novo, né Felipe? Você bebeu de novo Eu bebi Boba Bobinha Você que bebeu Você está literalmente dançando na minha frente, Felipe Parece que eu tô dançando mesmo Foi coiotinho que você bebeu, né? Coiotinho Bom dia, mãe Bom dia, pai Bom dia A treta Toma Toma Você que é um misto? Você vai fazer um café pra gente As ideias Papai Eu preciso da sua ajuda Qual a boa, filhote? Você sabe matemática, né? Puta Como se fosse Meu Deus Eu vou me lascar quando for pai Porque não Hã? Hã? Então Eu preciso Saber A hipotinusa Com o triângulo E o bagulho Vovó Cadê o papai? Deve ter ido tomar uma aguinha, né? Eu não ia falar pra ele que eu era burro na escola Você vai voltar lá e ajudar o seu filho com a hipotenusa Eu não lembro dessa hipotenusa E a regra do que ele? Ai, eu não Eu acho que eu não aprendi essa regra, mãe Você vai voltar lá? Não Você vai fazer o seu papel de pai? Nem Ô, filhão Vamos lá Você era burro na escola, né, papai? Aham Não tem problema Não tem problema É muito tempo Não é questão de ser burro Eu tenho até amigos que são E eu até gosto deles Olha que bacana E tá tudo bem Eu acho que acabou, hein, rapaziada? É isso aí, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que eu vou deixar o link do canal na descrição Pra vocês lá e se inscrever Se você chegou até o final e não é inscrito pro nosso canal Se inscreve, dá aquela força Tô tentando trazer toda semana Dois a três vídeos pra vocês aqui de reação E se vocês comentarem o que vocês querem que a gente reaja aqui Eu vou reagir, belezinha? Esse vídeo mesmo aqui do Pekalip Foi um comentário do inscrito nosso aqui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu e falou E falou